Música Oi gente linda, tudo bem com vocês? Então... No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês como organizar o seu fichário. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos lá! Vou mostrar para vocês como é a minha organização aqui no fichário. A primeira coisa que eu acho ótima para a organização é usar as divisórias. E aí eu tenho essas divisórias aqui de Tom Pastel. E para quem quiser saber, o meu fichário é o da IS, do tamanho A4. E eu não sei quantas folhas ele suporta, tá bom? Então ele tem várias divisórias, no saquinho assim vem 5 divisórias. Mas essas divisórias aqui eu comprei a mais, então eu deixo em casa para quando eu precisar. Então, outra coisa que é ótima é fazer uma capa para cada divisória. O que eu não faço, porque como eu ganhei há pouco tempo o fichário, então eu ainda não uso esse método. Mas eu vou usar sim. Então, uma coisa muito, muito boa mesmo para se organizar é utilizar cores. Então, na divisória rosa eu só uso a cor rosa. Teve uma vez que eu cheguei a usar a cor verde, mas aí, gente, foi sem querer mesmo que eu acabei usando. Peraí que eu vou encontrar para mostrar aqui, ó. Mas sempre eu uso na cor rosa para ficar, enfim, na divisória rosa, tudo rosa. Enfim, na segunda divisória é de tom verde, mas eu uso tudo no tom azul, porque antes mesmo de eu ter o fichário eu já usava. Então, eu uso tudo, tudo, tudo em tom azul. E, na verdade, eu fiz algumas atividades em outra cor. Mas, enfim, tudo é azul, a cor, assim, que eu uso é azul, tá bom? A próxima divisória é roxa, mas nessa divisória eu uso qualquer cor mesmo. Gente, essas cores, né, que eu uso, se chama color code. O que é isso? É um código de cor. Eu faço isso nos meus cadernos. Cada matéria é uma cor. Então, isso eu acho que nos ajuda muito, muito, muito a se organizar mesmo, de verdade. E, gente, na primeira divisória eu deixo tudo, tudo sobre as videoaulas que eu assisto na Sala do Saber. Então, aqui tem português. Primeiro eu deixo tudo que tem de português. Aí, depois, de biologia. História. Aí, também, de artes. Arte, né? Aí, filosofia. Ciências. Eu só assisti esse videoaula e eu anotei muito pouca coisa. E aqui, no final, é português. Na verdade, é produção de texto. Eu deveria deixar lá na frente, mas eu acabei não deixando. Se vocês estiverem escutando barulho de passarinho, é o passarinho da minha irmã, tá bom? Gente, então, na segunda divisória eu deixo tudo, tudo no meu cursinho de inglês. Eu estou usando o fichário esse ano para ver se eu me adequo. Se eu me adequar a ele, ano que vem eu vou utilizar esse mesmo fichário para o colégio. E também vou usar caderno inteligente, gente. Enfim, aqui eu deixo todas as minhas atividades do cursinho de inglês, tá bom? E na outra divisória eu deixo coisas assim. Enfim, isso aqui foi do primeiro dia mesmo que chegou o fichário. Eu queria estrear a folha do fichário mesmo. E aqui é de uma atividade de educação física, porque eu não tenho caderno de educação física. Então, eu estou usando aqui, eu vou deixar para fazer coisas de educação física. Aqui de matemática, foi ter uma videoaula da sala do saber. Só que acabou que eu fiz diferente, eu ia postar no study. Então, eu fiz aqui mesmo nessa folha e não fiz lá na frente junto com as videoaulas. Assim, gente, eu acho que a gente se organiza super bem. Aqui eu deixo todas as folhas do bloco que vem no fichário. E aqui atrás eu deixo as divisórias que eu não estou usando. Essa divisória aqui, que ela é um transparente, assim, bem bonita. E essa divisória verde de águas, turquesa, enfim, não sei como vocês querem chamar ou chamam, né? Enfim, gente, assim eu acho que a gente consegue se organizar super bem no fichário. E, basicamente, é isso, gente. Então, vamos recapitular. Vou recapitular aqui rapidinho para vocês. Enfim, então, uma das coisas ótimas, como eu já falei, é usar as divisórias para vocês se organizarem. Porque, gente, fichário é para se organizar mesmo. Enfim, e, gente, então, como eu já falei para vocês, uma coisa que é bem importante para você não estragar o fichário na hora que você está fazendo uma escrita, está fazendo a adotação, é você retirar, peraí, abrir aqui, ó, o fichário, retirar a folha, escrever e depois colocar a folha de novo. Porque se você escrever aqui por cima, acaba que os furinhos podem estragar. E aí, sim, você vai usar o adesivo para fichário, alguma coisa assim. Eu não tenho esse adesivo porque eu nunca precisei dele, mas se eu precisar dele, eu vou comprar porque eu acho que todo mundo que tem fichário, que vai ter fichário, precisa ter. Outra coisa, eu não sei se vocês perceberam, mas eu não uso atrás da folha do fichário. Porque todas as folhas de fichário que eu vejo ou que eu já comprei, enfim, ó, essa, no caso, eu usei, mas sempre passa para o outro lado. É bem difícil não passar para o outro lado. Então, normalmente, nas folhas de fichário eu não uso o verso. Porque, olha isso, passa bastante, né? E é isso. Gente, vou ficando por aqui. Então, gente, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like se não se inscreveu no canal. Um beijo. Até os próximos vídeos. Tchau!